Os parlamentares da União Europeia que estão em Goiás visitam hoje um frigorífico e fazendas de pecuária de corte em Palmeiras, Campestre e Nazário. Ontem eles foram em uma usina de álcool em Umas. Para a comitiva o saldo da visita foi positivo, mas o posto da cana de açúcar... O grupo só chegou a usina em Umas no início da noite. O escuro não atrapalhou a visita dos 12 deputados da Comissão de Agricultura da União Europeia. Eles conheceram todo o processo de produção de álcool. Os deputados ainda assistiram a uma palestra de representantes do setor. A intenção foi mostrar dados da expansão da atividade no Brasil, convencer os parlamentares de que o aumento da produção não reduz o cultivo de alimentos e não prejudica o meio ambiente. Graças ao etanol nós estamos também produzindo uma energia limpa, renovável, que está garantindo renda para a população brasileira. Neil Parrish, presidente da comissão, ficou impressionado com o programa de biocombustíveis brasileiro. Ele acredita que a expansão da cultura não deve causar danos à natureza, mas temem que o avanço da cana de açúcar leve pecuaristas a se deslocarem para a Amazônia. Em Goiás, os parlamentares também vão conhecer a produção de carne bovina e de leite. Desde janeiro, menos de 200 fazendas estão autorizadas a exportar carne para a Europa. No estado, são apenas três. Para recuperar esse mercado, o presidente da Comissão de Agricultura da União Europeia disse que é preciso garantir a qualidade da carne. Para Neil Parrish, são necessárias mudanças no sistema brasileiro de identificação bovina. É o sistema de identificação do animal.